Música Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pocket4679 Mãozinhos E hoje eu tô aqui gravando meu primeiro vídeo de unboxing Turma, realmente eu tô muito feliz que a nossa placa chegou E ela nunca ia chegar se não fosse por vocês Porque a batalha é de vocês, a gente juntar pessoas, a nossa fanbase E agora finalmente vamos ter o unboxing da placa dos 100 mil inscritos E agora estamos com um novo objetivo de chegar nos 500 mil Então vambora, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações E vambora começar o unboxing Vamos lá, vamos abrir aqui Ai turma, realmente eu tô muito feliz assim Vamos lá, é? E a primeira placa chegou Ai meu Deus Ai, tá saindo aqui embaixo! Aê! Vamos lá, aqui agora, agora deve abrir Oi, abriu, vamos lá! No Youtube agora vai fazer suspense, já bota aqui na frente Ah, aqui é uma cartinha aqui da diretora do Youtube Agradecendo a gente por ter chegado dos 100 mil inscritos Também agradecendo a equipe E agora finalmente vamos lá, 3, 2, 1 Olha só! Nossa placa! Olha a placa, turma! Meu Deus, que linda! Essa placa é prateada Presidenteando o Pocket 479 para os 100 mil inscritos Nossa, turma, eu tô muito emocionada É sério, tô muito feliz com esse ganho que a gente conseguiu E agora o nosso sonho chegou E espero, graças a Deus, que Deus ajude a chegar no 1 milhão E então amante Isso significa que o nosso trabalho A tenha też nao E aí TE seats Clica Tiago A family Anes Pintos Gagos Gagos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto